Saudações, meus amores! Eis-me aqui, Charles de Oxum, mais uma vez aqui pra gravar um vídeo pra vocês, pessoal. E hoje eu quero falar pra vocês, gente, sobre o fundamento da guia de aço das sete linhas de Umbanda. Então, hoje eu vou falar aqui pra você pra que que serve essa guia de aço das sete linhas de Umbanda, tá, pessoal? Então, você que tá chegando aqui agora, você que ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu vou pedir pra você se inscrever aqui rapidinho, tá? Se inscreva, ativa as notificações aí, ou pra você receber as notificações, aliás, ativa o sininho pra você receber essas notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça de deixar aí joinha, tá, pessoal? Curta bastante esse vídeo. Compartilha esse conhecimento aí com os irmãozinhos de Axé, nos grupos aí de vocês. Então, compartilha bastante. Deixa sugestões aqui nos comentários que esse vídeo é uma sugestão de um seguidor aqui do canal, tá? Não vou falar o nome, mas foi um seguidor que sugeriu esse tema e eu tô gravando aqui hoje pra vocês, tá bom? Então, pode ter certeza que os temas que vocês sugeriram, aos poucos, vão ressurgindo aqui no canal, que eu vou gravar todos eles pra vocês, tá bom? Tão tudo anotado aí, logo vai saindo os vídeos novos, tá, meus amores? Então, pessoal, eu vou falar pra vocês hoje sobre essa guia aqui, gente. Quem conhece esta guia? A guia de aço das sete linhas de Umbanda, pessoal. Essa guia, meus amores, qual a função dessa guia, tá? Lembrando que eu vou falar aqui pra vocês, como vocês podem também, tá consagrando essa guia, tá? É uma forma muito simples, muito fácil, tá? Eu gosto de falar assim, de uma forma mais no geral, mais simplificada, pra que todo mundo consiga entender, sem complicações, sem rodeios, né? Então, é bom que todo mundo já aprende de uma vez e passa a usar, tá, pessoal? Então, gente, a guia de aço das sete linhas de Umbanda, ela tem a função de catalisar, certo? É um catalisador de fluidos bons e também, né, ela catalisa energias, certo? Ou seja, então ela vai catalisar os fluidos bons e também os maus do próprio dono, por exemplo, de mim mesmo, tá? Ah, eu tô usando essa guia, então ela vai catalisar as energias boas e as energias ruins, certo? E o que que ela vai fazer? As boas, ela vai permanecer comigo, é claro, certo? E as ruins, ela vai fazer, ela é como se fosse um repelente, ela vai expelir e repelir toda essa energia pra universo, vai sair essa energia de você, certo? E também, é óbvio, né, além de ter essa função de ser, né, um amuleto, uma guia, uma proteção que é catalisadora de energias de você mesma, ela também vai te proteger contra as energias externas, certo? Então, onde você quer que esteja usando, tá? Até porque a guia de aço, ela não é pra ser usada somente nos dias de trabalho, no terreiro, no axé, certo, pessoal? Essa guia é pra você usar ela diariamente, a todo tempo, pra ir trabalhar, pra tomar banho, até pra dormir, não tem problema. Até porque o elemento aço, ele tem conexão com quem? Com o nosso pai Ogum, certo? Então, olha só os fundamentos, olha quanto fundamento tem essa guia, gente, certo? Então, ela é uma poderosa proteção, certo? É uma poderosa proteção pra você utilizar no dia a dia, certo, pessoal? Então, vai te proteger de energias negativas, vai te proteger de vampirismo, vai te proteger de tudo, certo? Então, você pode utilizar, e você tem que utilizar ela em contato com o seu corpo, certo? Então, você tem que utilizar ela ou no pescoço, ou você tem que carregar ela no bolso, certo? No seu bolso, de preferência no seu bolso direito, certo? Então, você vai carregar ela dentro do bolso ou no seu pescoço, em contato com o seu corpo, certo? Ela tem um valor magnético, gente, maravilhoso, é um valor magnético único, certo? Por quê? Por causa da sua composição. Ela é de aço, óbvio, né? A guia é de aço, então, ela é um repelente, certo? Ela vai repelir todas as energias, né? Ela vai criar uma aura de blindagem elétrica, que vai impedir de qualquer tipo de invasão espiritual no seu campo energético, certo? Então, ela vai fazer isso, então, ela é poderosa, gente. É só dizer para vocês que vocês tendo essa guia, é muito importante vocês terem. Hoje em dia, eu não vejo muita gente usar essa guia, certo? Eu não vejo muita gente usar, não sei o porquê, mas talvez por falta de conhecimento, de saber qual o uso, qual a função dessa guia, mas eu vejo pouquíssimas pessoas usarem essa guia de aço, certo? Aí nós temos, para vocês conhecerem, a guia aqui toda de aço, certo? Como vocês podem ver aqui, tem tipo uns caninhos de aço. E aí, nós vemos aqui, tem como se fosse a ferramenta de cada orixá, representando cada orixá. Aí nós temos aqui a espada de Ogum. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa aqui, ó, a espada de Ogum, certo? Representando qual linha? A linha da lei, certo? E nós temos aqui a lua, que representa quem? Iemanjá, tá? A geração. Aí nós temos aqui a flecha, representando o nosso pai Oxóssi, tá? Não dá para ver, gente, é pequenininha, tá? A ferramenta. Aqui a flecha, representando o nosso pai Oxóssi, que é a linha do conhecimento. Nós temos aqui Oxalá, a cruz, que representa Oxalá, a linha da fé. Nós temos aqui a chave, que representa nosso pai Obaluaê, o Omolum, certo? Que representa o quê? A linha da evolução. E nós temos aqui o coração, representando a linha do amor, Mamãe Oxum, e o machado, a justiça, de Pai Xangu, certo? Então, como vocês veem, tem aqui a ferramenta que representa sete linhas de Umbanda. Para vocês fazerem a consagração dessa guia, vocês vão colocar ela aberta, certo? Em formato de círculo, no chão, dessa forma que eu estou mostrando, ela aberta. E ao lado de cada ferramenta dessa, ela aberta, você vai colocar uma vela, ou a vela representando cada cor dessas ferramentas, representando as sete linhas, tá? Sete cores de vela, ou você pode usar sete velas branca, normal, e colocando a vela para acender do lado, apontado para cada uma dessas ferramentas, certo? Então, ali você vai colocar no chão, vai acender as velas, você vai consagrar essas velas às sete linhas de Umbanda. Você vai pegar com a sua mão direita, segurar as sete velas, colocando o joelho direito no chão, e o outro esquerdo normal, sustentando. E você vai levantar com a sua mão direita, acima da sua cabeça, consagrando essas velas, dizendo, eu consagro essas sete velas às sete linhas de Umbanda, aos sete sagrados oixás das sete linhas de Umbanda. Dessa forma, ou você pode criar o seu jeito também de consagrar, mas esse é o jeito mais certo para você consagrar as velas, tá bom? Então, você vai consagrar, e depois você vai abrir como se fosse um círculo, você pode até utilizar uma pemba, tá? Uma pemba branca. Você vai colocar a guia aberta em formato de círculo, e depois você vai colocar, dispor as velas, sendo coloridas, com as sete cores das sete linhas de Umbanda, ou também pode ser branca. Tá, pessoal? Então, você vai deixar queimar essas velas, e só vai retirar a guia, depois que essas velas finalizarem. Aí, finalizou, você pode utilizar, tá? Você vai lá, vai pegar a sua guia das sete linhas de Umbanda, e você vai utilizar. Vai utilizar diariamente, pode utilizar todos os dias, tá? Pode ficar com ela, não tem problema. Lembrando que, com o tempo, você vai ter que renovar essa imantação, essa consagração, ou o que você peça, para que alguma entidade, né, possa, né, tornar, fazer uma imantação nela, né? De que forma? Aí a entidade vai saber como fazer, ou você pode fazer esse mesmo procedimento que eu mostrei aí para vocês, e ensinei para vocês, com as sete velas representando as sete linhas de Umbanda. Porque aí você vai estar renovando a força, a energia, né? Você vai estar limpando, certo? Vai estar purificando ela para que você possa utilizar. Com quanto tempo você vai fazer isso? Você vai sentir. Quando você sentir, sua intuição, gente, é impossível. Se você está utilizando, você é um bandista, você tem fé, você tem, sim, o seu senso intuitivo, né? A sua intuição também vai te falar, tá? Ou quando você perceber que está começando a pegar alguma coisa em você, aí você vai pegar essa guia e vai fazer essa consagração novamente, ou você vai fazer a limpeza dela para que você possa voltar a utilizar, tá bom, meus amores? E quem pode usar, gente, essa guia pode ser usada tanto por um bandista, que é doblecista, não um bandista, para quem acredita, certo? Para quem tem fé, pode utilizar. Não precisa ser necessariamente um bandista, ser médium, rodante, coisa e tal, não, tá? Essa guia aqui é para proteção. Para quem acredita e quer ser protegido, pode utilizar essa guia de aço das sete linhas de Umbanda. Tá ok, meus amores? Então, esse foi o aprendizado de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever bastante aqui, tá? Ajuda aí no crescimento do canal. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no teu coração e axé! Um beijo no teu coração e aí no meu 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 coração